Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá pra mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária praticamente em tempo real. Pra você ser sócio é muito fácil. Basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação pra se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Tava animadaço, tava não sei o que, e eu tinha decidido que ia fazer um podcast. Eu ia fazer um podcast. Já tava pensando as ideias, não sei o que. Tinha botado a câmera, fazer um podcast, vou filmar e tal. Tava tudo pronto. A câmera, aí eu fui tomar um banho, pá, não sei o que. E aí quando eu saí do banho, o barão liga e falou aquilo. Aí por isso que eu tava tudo montado. A câmera, pro negócio, eu tava animadaço lá que ia fazer. E sabe assim, no banho pensando, ah, vou falar isso, isso aqui, tal, tal, tal. E aí mudou tudo, o barão ligou, falei, que isso? Aí eu comecei a ligar pros caras, né, pro confessor, pro Luiz Mariucci, pro Rafael. Fiquei falando, falando, aí fiquei horas ali pensando, lembrando e tal. Encontrei os caras da banho, aí tava os caras lá do Megadeth na casa, né. Aí a notícia pipocou. Só que aí eu tava com os caras que, pô, meus pêsames. Mas eles nunca, tipo, nada, nada, óbvio, não tinha nenhuma relação, né. Então assim, ó, meus pêsames e tal. Tipo, mas aí eu fiquei, putz, eu precisava falar com as pessoas. Eu comecei a ligar pra todo mundo, né. Todo mundo que tava ali, ligar pra todo mundo. E eu acabei fazendo aquele vídeo lá, que eu fiquei muito pensativo nessas questões aí, da vida mesmo, entendeu. E aí depois... E foi muito interessante, foi muito interessante porque eu tinha me encontrado com o André na semana anterior. E quando, depois que conversa com o André, e foi bem interessante porque ele me disse assim. Falei, daí, André, vamos fazer aquela história do André. Eu já levava dois anos, eu queria ir falando com o André, de que vamos fazer. E ele falava, vai ter esse momento, vai ter esse momento. Como ele já tinha voltado ao xamã, e é aquele momento quando ele me disse, mas tem que ser original. Com o Kiko, é? Com o Kiko, no palco, meu. Ele me olhou, com o Kiko. Aí quando eu saí, no dia seguinte, já liguei pro Kiko, porque o Kiko e eu já estávamos falando disso. Inclusive, quando eu fui na tua casa, lá em Los Angeles, lembra que estávamos conversando de que é essa história? Então, aí ele me disse, com o Kiko. Aí eu falei, cara, ele me disse claramente que tinha que ser com você. Tipo, isso foi o mais louco. Foi ele falar, tinha que ser com o Kiko. E eu te liguei no dia seguinte, Kiko. Falei, porra, cara, o André falou isso, que tem que ser com você. Marquei uma janta com ele. Isso é óbvio, não faria nenhum sentido voltar que não fosse... Mas ele não pensava, ele não pensava, aquela troca, isso não era um voltar pra sempre. Era um projeto, tipo, voltar pra... Tipo, era um evento comemorativo. Um evento comemorativo, era isso que se criava. Ele entendia que o Kiko também tinha seu trabalho. Eu entendo, tipo, somos pessoas adultas que entendemos que era esse o assunto. Mas era um momento. Então, essa violência do que aconteceu, eu acredito que foi o grande avalo de todo mundo. Quando eu liguei pro Rafa, também o Rafa chorava, entendeu? Pô, como pode ser? Todos nos avaloumos de uma maneira. Porque era eminente que ia acontecer. Era eminente. E pra mim, uma frustração, inclusive, que me ajudou a tomar a decisão de sair de management com o André, foi uma dessas, meu ponto final. Porque eu falei, cara, eu não vou poder mais conseguir o sonho que tanto queria, que teria sido presente pra todos os brasileiros, pra todos, e não vou conseguir mais. Então, tipo, como que não enxergava mais o futuro. Perdão me ter me estendido de novo, mas é sobre isso, sabe? O Kiko, você falou agora há pouco, em momentos difíceis, né? Aquela coisa toda tal. Você viveu algum momento de tensão dentro do Megadeth? Em algum momento, desde que você entrou? Teve algum tipo de momento que aconteceu algum tipo de tensão? Não necessariamente com você envolvido, mas dentro da banda, aconteceu algum tipo de momento de tensão? Não, comigo não. Comigo não, só que eu não... nada. E da banda, muito pouco, muito pouco. A saída do Chris foi um momento de tensão? Ou já tava meio combinado? Não, não, não. Não, porque o Chris, ele tava no Lamb of God já, né? É. Então era só assim, ah, quando que é esse negócio, pô... Então, assim, eu acho que não, não teve nenhuma tensão, não vi nada, nada nesse sentido. Foi mais decisão. Decisões mesmo de estratégia quando fazer, não fazer e tal. Como o Chris se sentiu, como as pessoas se sentem dentro delas, aí é outra história. Eu já não sei falar. Mas assim, de ter bate-boca, sei lá, alguma coisa assim, né? Nunca, não teve. O que é um milagre, o que é um milagre na história do Megadeth, né? É um milagre, isso. As tensões que acontecem, que vai ter algum momento, assim, são poucas, muito poucas. É bem profissional e já passou, eu acho que os caras já passaram por isso, entendeu? Já sabem onde pisar, já sabem o que falar, quando falar, como trazer um assunto, já meio que já tá assim, entendeu? É tipo, sabe, é casamento velho, entendeu? Esse momento de tranquilidade no Megadeth, você acha que tem a ver com o fato da conversão do Dave Mustaine? É, tem, tem, deve ter, né? Porque eu conheci ele já agora, né? Assim, tem vários fatores. O management é muito bom, isso dá uma tranquilidade também. Quando o manager é bom e faz as coisas acontecerem, mas eu não tô falando que assim, tipo, claro que, pô, você vê os caras, ah, tá puto com o negócio. Sim, sim. Ou o cara vem isso, e não ficou legal isso. Ou esse cara, assim, tem treta com, tem treta com técnico. Às vezes o técnico é isso, aí, tipo, o cara sai, o cara entra, pô, o cara saiu, por que saiu? Tem isso aí, tipo, eu acho que é normal, né? Porque senão ia ser um monte de, de, meu, aí sim ia ser o débil mental, né? Porque se você não tem o feeling do negócio, não tem feeling, tipo, tem dia que você tá puto, tem dia que você não quer falar com ninguém, tem dia que o cara fala o negócio de um jeito, você ouve atravessado, e tal. Beleza, mas assim, de formas que eu já vivi, não. Não vi o negócio degringolar pra um negócio mais assim, não rola, assim, não rola. Mas tem desavenças, assim, só que assim, tipo, se tem alguma coisa com a equipe e tal, aí o cara acaba saindo, acaba alguma coisa assim, entendeu? Eles são bem práticos nisso, que é uma coisa que também você tinha perguntado, eu aprendi isso aí, tipo, não tem, não deixa, não fica, ah, peraí, será que, tipo, já é? Vai ou resolve, né? Resolve, é. Resolve o negócio, tem um problema, não é? Tipo, ah, tem uma conversa, tem duas conversas, não é, tchau, meu, já era. Ô, Kiko, me fala uma coisa, as notícias que chegaram aqui, dizem que já tem um disco pronto do Megadeth, né? Uhum. Só falta... Não, pronto. Não, não, não. Não, não, não. Todo composto. É, tem as músicas em forma de demo, né? Tá. A gente fez a demo lá, bem pronta, claro que dá uma movida, dá uma mexida aqui e ali, né, que é normal, mas tem que ser gravado, não foi gravado. Tem alguma música que era da época do Distopia, agora, nesse disco? Nesse repertório? Alguma ideia não aproveitada? Não. Não, a música inteira aqui, uma música que tava pronta, que vai ser agora, não. Tem vários riffs. O jeito que o Mostain trabalha, muito em cima de riff, então ele tem vários riffs, até riffs mais antigos, que o do Distopia. Tem várias coisas lá. Você também tem coisa daquela época que vai ser usada agora, em termos de riffs, em termos de licks? Cara, isso aí é normal. Eu tenho nesse disco de guitarra, meu disco instrumental, eu tenho uma parte, não é a música, é uma parte que eu peguei de uma música que era pra estar no Fireworks. Tá lá. Interessante isso. E, tá lá, e é uma parte de uma música que eu gostava da música, mas a música não tava pronta e os caras da banda não gostavam e a música não entrou no Fireworks. Mas, a música em si não era tão legal, mas sem uma parte, um violão, meio rebirth, que eu, eu nunca esqueci. Você resgatou. Sempre toco aquele treco. E eu sou tipo o Paul McCartney. Fala, né? Tipo, as ideias boas, elas sempre vão voltar. Entendeu? Então, eu não sei se a ideia boa é ruim, mas ela volta. Então, por causa... Ela é boa pra você. Ela é boa pra mim. Pelo fato dela voltar e eu nunca ter esquecido, em tanto tempo, eu acredito nela. E eu falo, meu, tem que botar esse treco em algum lugar. Então, peguei isso, porque eu gostava tanto e na época de fazer a rebirth, eu fiz a introdução da rebirth, o violão, baseado nessa ideia. Mas eu não quis usar essa ideia, porque eu achei que ia queimar a ideia. Entendeu o que eu tô falando? Então, eu fiz um negócio parecido pra não queimar a ideia, pra não queimar a música. Então, é um negócio parecido com o do rebirth. Do rebirth, provavelmente, é melhor, porque já mostrou que é melhor. mas é uma ideia que já... Então, falei toda essa história pra mostrar que... Não, relaxa, porque quando você lançar o disco, a gente vai fazer uma entrevista exclusiva, a gente vai conversar. Eu vou lembrar disso. Contra isso. E eu tô até propenso em deixar o nome, que é um work title, né, da música, que é um nome que já tem o work title lá de trás. Só em reverência ao work title, entendeu o negócio? Entendeu? Boa. E reverência a... Tipo, estou aqui ainda, né, né, tipo... Você grava tudo, você grava tudo que você... Tudo que vem na tua cabeça? Eu sei que tem músicos, por exemplo, que qualquer coisa que vem à cabeça, o cara vai lá e grava. Às vezes, muitas vezes, até usando o celular. Você é esse tipo de cara, não? Não sempre, mas eu uso o celular, sim, pra gravar o negócio. Se realmente eu falo, ah, tá, isso aqui realmente é legal, tem que guardar, eu gravo. Mas geralmente, eu percebo esse momento mais criativo, ou eu me coloco numa situação que vai ser mais criativa, que eu sei, e aí eu já deixo o celular perto, que eu vou gravar um monte de treco lá. Entendeu? E isso vale pra qualquer hora do dia, né? E vai pra... É, são situações que você tem que se colocar. Você é um cara que escreve, deve ter, tipo, um momento do dia, ou uma situação na tua sala, ou um... Ah, depois do banho, depois da academia, depois que não sei o quê, ou às duas da manhã, ou às seis da manhã, sei lá, você deve ter... Que é esse momento, putz, se começa a fluir, você fala, opa... É, é agora, né? Sai de perto, agora, vou sentar aqui. Então, assim, se você vai... Eu mesmo que não sou o cara que escrevo direto, mas se eu vou escrever, eu sinto que tá ali, meu, sai de perto, deixa eu escrever, vou até tentar escrever mais, né? E música é a mesma coisa, vou aproveitar esse momento e tentar outras ideias, aí gravo. Porque assim... Só pra terminar, pra ficar alguma dica pras pessoas, assim, essa parte criativa, a parte criativa, no negócio, em escrita, em não sei o quê, ela vem sem julgamento. Né? Então, você tem que sempre estar sem julgamento nisso aí, e julgamento vem depois. Então, assim, você tem que... Quando você tá nesse momento que você tá afim de tocar, fazer coisa, ou escrever, ou pensar ideias pro teu negócio, seja o que for, você vai jogando e não julga. Ah, mas será que eu vou ter grana pra fazer isso? Ah, mas será que eu vou conseguir tocar isso? Não sei. Tipo, será que é legal? Será que vão gostar? Será que não sei o quê? Será que vai vender? Não, esquece, só joga. E grava. No caso da música, você grava lá no celular. E aí, um dia, sem compromisso, em outro momento que você tá... não tá nesse momento criativo, você liga a chavinha do analítico. Fala, deixa eu ouvir minhas ideias aqui. Ah, que merda. Opa, essa aqui eu ainda gosto. Salva. Você dá aquela peneirada, né? Peneirada. Deixa eu perguntar, você que está casado também com uma musicista, que é a Maria, e ela toca excelente piano, em que ponto isso te ajuda também a tua parte musical, na hora, tipo, de um lado crítico? Porque conheço que a Maria é bem crítica. Quando você faz uma coisa assim, o que acontece? É interessante, porque vocês vivem num mundo musical constantemente. É, mas a Maria, ela, ela, nesse quesito, ela sabe disso. Ela sabe da parte criativa e da parte de quando julgar ou quando não julgar. Entendeu? Então ela sabe. E ela sabe que, no momento que você tá empolgado com uma ideia, que a pior coisa que você tem é você, tipo, né? Dá uma machadada na ideia. A pior coisa que tem. Porque, assim, você tá empolgado com alguma ideia, tá com algum negócio, você fala, putz, que legal. e se você fizesse esse negócio? Né? Legal, e se? Né? E aí você tenta, tipo, entrar naquele mundo e falar, pô, será que eu consigo jogar alguma ideia nisso? Sem destruir a ideia, sem mexer naquele caminho que tá sendo tomado. E quando ela, se ela tá tocando alguma coisa, às vezes ela fala, pô, ouve aí o que eu tô fazendo. Eu tenho que ser, isso vale dentro do Megadeth, isso eu aprendi com Angra. Dentro de inúmeras brigas e discussões na hora de compor. Porque você tem que aprender legal demais. E se a gente colocar isso? Tipo, aceitar e propor. E não, tipo, não é legal, deixa eu te mostrar meu jeito. Aí você acabou. Você acabou. Isso vale pra qualquer coisa, qualquer reunião de, de qualquer negócio. É, é, é uma das coisas mais, mais ensinadas lá no Vale do Silício, de Startup, não sei o que, né? Tipo, como, quando você pega ideia, a ideia de todo mundo, ela é boa. se todo mundo for dar ideia boa, se você deixar. E é como você molda aquela ideia pra, de novo, pra entidade do... Pra entidade. Ô, Kiko, a gente já tá batendo quase... Vai embora, que fatalmente essa entrevista aqui vai ficar em duas, três partes, né? Meu Deus, quem vai assistir isso mesmo? É, eu queria, eu queria só... Nem minha mãe. Fala, mãe, tem uma entrevista aí de duas horas aí, você quer assistir? O Kiko, pra encerrar, eu gostaria só de perguntar a você o seguinte, quando você subiu no palco pra fazer, pra tocar a primeira música com o Megadeth, te passou pela cabeça aquele pensamento, cara, eu trabalhei a minha vida inteira pra isso? Passou pela tua cabeça? Não. Não passou? Não. porque eu acredito que a vida são feitas de pequenas vitórias. Entendeu? Então, assim, eu não fiquei 20 anos no Angra, eu tive isso aí ao longo de toda a minha carreira. No primeiro show, sei lá, em Fortaleza, que foi um... puta, um... na quadra do... do Polícia Militar, no negócio que dava choque. Sabe assim? Tipo, com um hold fazendo tudo, e o técnico de som que comeu o suco de manga, e depois não podia trabalhar, né? Tipo, tudo isso foram vitórias. Entendeu? Foram vitórias. Tocar a primeira vez no Japão, fazer o show do Lezenite lá, gravar o disco na Alemanha. Pô, isso aí tudo é vitória. Seria ridículo da minha parte acreditar que só foi aí a vitória. Foram várias vitórias. Ali teve uma sensação, que eu lembro bem, da imagem, de falar, caralho, eu tô aqui, né? Quando eu vi o Mustang, a silhueta, sabe assim, você tá no palco, você é um palco gigante. Porque não só foi o meu primeiro show, porque a gente já tocou em palcos menores, mas foi um show que eu tava preocupado em não fazer merda. É isso que eu tava preocupado, né? Porque eu saio que era meio Copa do Mundo. Sim. Né? Tipo, porra, 7x1, né, meu? É. Não pode ter um 7x1 nessa porra aqui. Então, assim, porque, assim, eu fui, não ia ter show. Os caras, vai ter show só depois do lançamento, em 2016. Tipo, 6 meses depois. Aí veio um e-mail falando, vai ter show. Vai ter um show. Festival grande. Um one-off, né, que os caras chamam. E eu tava em turnê com Angra. No Brasil. Viajando no Nordeste, voa às 5 da manhã. Aquela coisa. Meu, eu tenho que aprender essas músicas, cara. No meio da turnê. Tipo, show inteiro. Que responsa. E aí eu lembro de madrugada, nos aeroportos do Brasil, ouvindo, 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 ouvindo. O setlist que ia ser. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E não dava tempo de ficar treinando muito. Treinei um pouco. Cheguei em casa. Tinha uns 10 dias. Tinha que ficar com a minha filha. Tanto que eu soltei um vídeo na internet brincando de música de monstro, que ela fica brincando, porque eu tinha que estudar. Falar, meu, tipo, brinca aí. Ó, vou botar música de monstro aí. Você fica fazendo careta e eu vou tocar. Eu tinha que tocar. Deixar um jeito. Eu tive que treinar as músicas. Aí os caras tiveram 3 dias de ensaio. Né? Fomos lá. Meu primeiro show com o Dave. Eu tinha até então só gravado as músicas do Distopia. De repente estava com a equipe, com o Rode, conhecendo todo mundo. Uns caras que já estavam no Megadeth há, tipo, 20 anos. Entendeu? Meu, o técnico de luz do Megadeth foi o cara que fez o show do Kiss em 94, quando a gente tocou naquele Monster of Rock. É mesmo? Vai vendo. Tipo, assim, e o técnico de som também. O técnico de som do Kiss em 94. Falei, meu, eu estava naquele show. É. Só tenho noção do tempo de estrada dos caras. Os caras já trabalhavam com Kiss em 94. E aí, e aí, pô, 3 dias. Só que o ensaio do Megadeth nesses 3 dias não é ensaio de tocar. É ensaio de equipe. Equipamento, a luz está certa, a guitarra, como é que é. Técnico. Muito técnico. Mostei não toca. Os caras já tocam as músicas faz tempo. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, vamos tocar essas músicas. Não tocamos o show nenhuma vez. Inteiro. Pum. Nenhum. E aí, eu falei, meu, eu e o Chris Adler. Ia ser o primeiro do Chris Adler também. A gente desesperado. Falei, meu, os caras não ensaiam. O Mostei lá, conversando com o manager, com sei o que. Cara, e aí não dava pra, tipo, aí eu não tava no ar. Aí faz diferença, porque se eu estivesse no ângulo, eu falava, galera, vambora aí, vamos ensaiar, meu. Vocês estão loucos. Vamos ensaiar. Tipo, eu ia dar ordem. Parou, parou, né? Parou. É. Ah, peraí, agora vamos almoçar. Chama aí o McDonough. Tipo, meu, os caras não ensaiam. Aí, beleza. Eu desespero. Eu tava mais nessa, assim. Aí, chegou lá no show, 70 mil pessoas, praça pública ali, aberto, festival de, foi o Rolling Stones num dia, o Foo Fighters num outro e o Megadeth num outro. Uf. Que por causa da Tulemundo, o Megadeth é grande em país de, de, francofônico, né? É. E aí, e aí, meu, não teve passagem de som, porque é festival, eu nem subi no palco. E eu me arrependi disso, porque eu tava tão concentrado nas músicas. E aí, cheguei lá, um camarim, cada um com o seu camarim, falei, putz, isso aqui é pôde, mas eu tava, eu não aproveitei nada, porque eu tava, tipo, muito preocupado com, de não errar. Eu falei, e se na hora de começar uma Tulemundo que eu começo sozinho eu erro o acorde? Sabe assim, é 7 a 1, né? Tipo, um acordezinho fácil, você erra. Sabe assim, se tipo, na hora de tocar o gato. E de repente, dá um branco? Dá um branco? Nossa, mas eu treinei, eu fiz todas as técnicas pra não dar branco na hora, porque tem as técnicas de memorização. Eu fiz todos os tipos de treino, fiquei lá treinando. Porque tem uma hora que você não precisa mais tocar na guitarra, porque não adianta, você não consegue concentrar. Então, eu fiz vários estilos diferentes, pra não errar. E aí, eu e o Adler, no dia do show, a gente tem uma salinha de ensaio lá, a gente tentou passar as músicas logo antes, é, bateriazinho, eu falo, meu, a gente não passou o show, vamos passar junto, vamos a gente pelo menos. A gente começa a passar, o David não sei, peraí que eu preciso fazer um negócio aqui, não sei o que, fala, meu, tipo assim, entendeu? Porque os caras, é mais um show, né? Tipo, há 30 anos fazendo aquelas músicas, pincel. E os caras nem aí pra vocês, né? Tipo, assim, o Mustaine não tava com a preocupação, pô, vamos ensaiar, porque vai ser o primeiro show. É, tipo, vai, se vira, né? Se vira, é, profissa, né? Tipo, cada um tem que saber chegar. É, meio que o Mustaine faz isso pra testar você, ele tá ligado, ele faz pra testar. Opa, o cara, ele, tipo, não fica dando tapinha nas costas, não tem essa, vou te ajudar, pegar pela mão. Deixa eu ver se vai mesmo, porque se não for, meu, troca, entendeu? É isso. A real desse mundo aí é isso, cara. Tem um monte de gente na fila. Aí, tipo, choveu, o palco tava escorregadio, é, meu, tudo que fosse errado pra dar. Assim, condições adversas. Normalmente, você sai, você sai do, ali da lateral do palco, você já entra correndo no palco. Você imagina, você imagina se o palco morado, você escorrega e cai, cara. Não, não, você não pode pensar nessas coisas que vai acontecer, entendeu? Você já, tem vídeo, tá legal, tem vídeo do show de Quebec, dá pra achar, show de Quebec de 2015, tem na internet. Meu, então eu tava mais pensando nisso, então eu não tava, ah, venci, tipo, nada disso, mas eu tive momentos que tava chovendo, então fez uma silhueta bonita daquela, que é o logotipo do Mustaine, né? A Flying V com ele de perna aberta, com o cabelo e tal, logotipo dele, e o vídeo de trás do palco, então eu lembro dessa cena, da silhueta dele, fala, meu, tô no palco aqui com o Megadeth, caramba e tal, né? Então, isso aí eu lembro bem, assim, mas eu tava muito concentrado de não, meu, errar um, um negócio, assim, tava muito focado ali, demais, pra não dar merda, né? Tipo, e deu tudo certo, toquei todas, toquei todas as músicas, todos os solos, porque não tem, o Chris Adder tava com um ponto na orelha, que ele foi mais esperto, mas eu não fiz, com um ponto na orelha falando, ó, agora vem a parte tal, agora vem a parte tal. Ah, é mesmo? Ah, dá pra fazer, tem vários caras que fazem isso. E vocês não tocam com clique, né? Toca com clique. Toca com clique? É, não, toca com clique. Não, porque tem vídeo sincado. Ah, ok. É. Mas só um clique, não tem nada, não tem nada gravado, o Mustang não deixa gravar nada, tipo, ah, não, se a gente pode tocar no palco, não vai gravar nada, não sei o que tal. porque eu te pergunto isso, Kiko, porque você provavelmente já deve ter visto por aí um monte de banda, cara, que vai com coisa pré-gravada pro palco. Sim, sim, sim. E assim, e você tá achando que eu não vou citar nomes aqui? E eu cito, você sabe disso. Não faz, não fala. Eu fui ver o show do Sabaton, cara, é uma vergonha aquilo. O show do Sabaton é só o Batera tocando pra valer, cara. O resto é tudo pré-gravado. Entendi. É uma vergonha. E eu vejo isso cada vez mais acontecer. É, isso acontece muito. Tem muito mesmo. Tem muito mesmo. E você já deve ter percebido isso. Você vai ver lá, você tá num festival, você vai ver a banda, os caras falam, pô, bicho, os caras não tão tocando, cara. Quanto maior a banda, mais fácil de fazer isso. Porque assim, tá muito longe, o show é muito ensaiado, são sempre as mesmas músicas, a banda já, o Megadeth já, a gente já toca super quadradinho, digamos assim. Porque tem o vídeo, você tá meio preso ali. Você tem o vídeo, você tem os movimentos do palco, o cara da luz já tá ensaiado. Então assim, você não vai ficar inventando moda, porque todo show tá ensaiado. Então assim, uma vez que tá ensaiado, tá todo mundo toca a mesma coisa, dentro do clique, o vídeo tá ligado. Tipo, se você botar um negócio gravado ali, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Só vai melhorar. E aí... E vocês tem marcação de palco, né? Por causa da iluminação. Exatamente. Então assim, e aí, o próximo passo é esse, botar um negócio gravado. Porque você tá, você começa a perceber que você repete meio que os mesmos movimentos, né? Mesmo movimento corporal. e você tem que fazer isso, porque é isso que faz o show, porque você aperfeiçoa aquilo, né? Você vai aperfeiçoando os movimentos, os posicionamentos e tal. Então você precisa repetir... Que não deixa de ser uma coreografia, né? Coreografia total. Coreografia, jogada ensaiada, sabe assim? Você só vai ficar com a jogada ensaiada do cara trocar, quanto mais você repetir. Então quando você vai ver, você tá repetindo tudo. Tá tudo num sistema ali. Então fica muito fácil você inserir uma gravação. Não a gravação do disco, mas você pegar uma gravação que você faça ao vivo ou até um show bom e colocar... Entendeu? Pode até ser você tocando ao vivo, mas tocando ao vivo afinado, corrigido, um protusado de alguma forma, né? E aí fica natural porque você é ao vivo. Aqui na Finlândia, a galera faz. Eu até fui ver uma vez. É engraçado. Eu fui num show que era ano novo, festa de ano novo. Na rua, né? No Brasil tem aqui, na praia, Copacabana, Fogos. Aqui os caras... Bom, só que tá menos 20 graus, né? Então tem os caras tocando e os instrumentos não respondem. Então eles têm que gravar. Porque o saxofone, tipo, tá tudo congelado. Que foda. Todo mundo toca dublado, né? Tipo, uma vez, eu falei, nossa, que louco, né? Mas é, tipo, tem que ser. Então os caras vão no estúdio, tocam pra valer ao vivo, ao vivo. Não é mentira. Tão tocando, mas tá tocando num ambiente fechado, né? E aí vai lá e faz o show do ano novo. Eu, inclusive, eu desconfio que o Hamstein faz isso. Olha, eu não sei, porque, tipo, todos que você desconfiar e todos que você não desconfiar, você pode ter certeza que eles fazem. Esse é o padrão. Porque esse é o padrão. Entendeu? Uma banda de thrash metal que já tem um negócio mais visceral, tal que o caso do Megadeth, já não aceita por ideologia. Ou os caras mais velhos não aceita por uma ideologia. Entendeu? Assim como a gente gravar, isso já é outro papo, vai, senão a gente vai ficar aqui. Mas assim, quando eu comecei a gravar os próprios produtores hoje, eu tenho um pensamento velho, porque eu quero tocar o negócio. Os produtores já mais novos, já falam, não, deixa que eu vou, deixa que eu arrumo aqui. Pra que você vai tocar de novo? Arramei já. Entendeu? Porque é muito mais fácil o cara arrumar ali e ficar bom pra caramba do que você tocar de novo até conseguir. Só que o cara que gravava no vinil, no vinil, não, no tape, né? É, no tape. Outra história, entendeu? Então, aí você vai mudando o padrão. Você chegou a gravar alguma coisa naquelas fitas de duas polegadas? O Angels Cry. O Angels Cry, foi? O Angels Cry. Eu falei tanto aqui que acabou a bateria do fone aqui. Não, mas dá pra ouvir, bem. Kiko, relaxa, porque provavelmente a gente vai fazer essa entrevista aqui em três partes, viu, cara? Porque tá tão legal. Claro que eu não vou admitir isso nunca, mas assim, tá tão legal o papo que a gente vai fazer o fone. Agora vai vazar um pouco o áudio ali, mas dá pra ouvir aqui. Não, tudo bem. Então, o Angels Cry você gravou em analógico, né? Angels Cry foi analógico, na fita. O Angels Cry na fita de duas polegadas. Tinha o Pro Tools, eu gravei só o riff da Streets of Tomorrow. Tinha só um riff de entrada. O produtor falou, meu, tem que ser muito preciso isso, vou usar o Pro Tools. Aí, tipo, liga a máquina, tal, tipo, e gravei só, tipo, o comecinho da música ele botou no Pro Tools pra ficar perfeito. Aí voltou pra fita, o resto tudo, não foi gravado com o metrônomo no Angels Cry. Tá. Foi tudo no visceral. Então, quem vem dessa escola, acredita que tem que ser no visceral. Então, só de tocar com o metrônomo já é, meu, já tá fazendo demais. Entendeu? Tocar com o clique no palco com o Megadeth pra você já é o máximo do controle, né? É, mas, tipo, eu acho bom, é bom. Não é estranho, é bom. Porque, assim, você, se você sentir que falta alguma coisa, você refaz o clique. E você vai arrumando esse clique até você sentir isso natural pro ao vivo. Entendeu? Então, não quer dizer que o clique seja uma coisa linear. O clique muda. Entendeu? Ah, chegou o refrão. Geralmente, pô, tá parecendo que o clique tá segurando. Mexe o clique, então na hora do refrão deixa mais rápido. Deixa mais rápido. E você fica mais natural, entendeu? Então, dá pra fazer isso. Pra dar, inclusive, aquela sensação que a gente, que a gente, que é música, a gente sempre tem essa linguagem, né? Que é o tocar pra frente e tocar pra trás, né? Exatamente. É difícil. É difícil você... Então, algumas músicas são mais rápidas pro ao vivo, de qualquer forma, né? não é igual ao disco. Não é igual ao disco. Então, você já sabe que vai, você vai, isso, isso você vai aperfeiçoando. De novo, você vai fazendo vários shows, você fala, pô, essa música podia ter, aí vai lá, muda o clique e tal. Uma vez mudou o clique, tem que mudar o vídeo, é um trampo. Mas, vai arrumando. E o Dave Mustaine, isso aí, ele é bem, é... Cara, minimalista, né? Minimalista não, é minucioso. Desculpa. Desculpa o português. Não, perfeccionista. Perfeccionista, minucioso nos detalhes, assim. Ah, não, mas vai dar trabalho, não tem problema, vamos fazer. Entendeu? Às vezes demora, às vezes faz pra próxima turnê, mas faz. Entendeu? Tá. Sobre esse mesmo ponto que você está falando de ao vivo, é... O que que significou pra você quando você se viu ganhando um Grammy justamente por performance? É... Eu acho, assim, em minha opinião, você, antes, na época do Angra, sempre conversávamos esse assunto do... Oh, puta, eu te falei, putz, o máximo que eu acho de alguém ganhar um Grammy porque é o Oscar da música pra gente. e de repente você ganhar um Grammy ao pouco tempo de você estar no Megadeth com eles e de palco. É... Eu não... Eu queria que você me falasse qual foi o teu sentimento quando você se sentiu aí, de repente, você caminhando com teu terninho lá, andando, e chegando aí. O lance não foi a... o prêmio. O legal foi ver o Kiko de terno. De terno andando lá. De terno não. De gravar, tinha borboleta. Então, ainda, mas... O quê? O quê? Tá pensando? É mole? Custou uma grana, hein, gravar o terninho ali. Tava bonito, pô. Era. O aluguel ali, né? Tá achando que é... camiseta do Iron Maiden? É. Ah? Ali, que o cara compra ali antes de entrar no show, ali e tal. É. Tem a barraquinha de gravar. A barraquinha. Foi lá, tipo... Vou investir. Vou investir no visual. Fui na loja e tal, pá. O que que tem de melhor aí que eu vou no Grammy? E, aliás, o Mustaine, ele tem também essa preocupação com o conceito estético do Megadeth, né, cara? Né? Cara, todas as bandas, meu. Tipo, pode olhar. Todas as bandas que têm um certo reconhecimento, não precisa ser mega famosa, um certo reconhecimento, todas têm algum conceito estético. Nem que o conceito estético seja o cara tá com a camiseta velha. É. Mas é um conceito... Cara, eu falo isso o tempo todo, cara. Assim, não importa como. Tem que ter um conceito... Você pode ser o Ghost, Sleep Knot, ou pode ser o Agnostic Front e o Exploited, banda punk. E você pode ser o ICDC. O melhor exemplo pra isso é o ICDC. Se você pegar uma foto dos anos 70 do ICDC, ele tá de calça... Os caras tão de calça jeans, camiseta preta, tipo, né, lisa, ou uma camiseta branca, de repente, algum cara. Isso. E o Angus com o colegial ali. Beleza. Aí você vai nos anos 80. Pode digitar aí, ó. ICDC 70. Vai. Digita anos 80. Os caras tão com a mesma roupa. Anos 90. Os caras tão com a mesma roupa e o Angus e Angus pode estar com... Aí, ó, colegial azul, colegial lilás, né, tipo violeta. Poda 2000. Mesma coisa. 2000, mesma coisa, cara. É calça jeans, camisa preta, os caras tão nessa, meu. Tipo, não tem... Ninguém botou uma camiseta do... Putz, sei lá, de uma marca. É. Ninguém botou uma camiseta de uma banda. Ninguém botou uma camiseta de golinha, de botãozinho. Não. Nada. É isso. Os caras desenharam. A gente é caminhoneiro. A gente é, meu, é... Sabe, pô, calça jeans e, pô, anos 70. Jeans e camiseta. Poderia ser, anos 70, tá todo oclinhos psicodélico, roupa colorida. Podia ser isso, mas não é, né? Então, assim, e algumas bandas vão mudando. Os caras vão ficando mais velhos. Vai estudando, tipo, Deep Purple, não tem tanto isso, né? É... Outras bandas não tem tanto. O Scorpions lá, por exemplo, que é o... O Rudolf Schenker, é esse cara, né? O Rudolf Schenker. Pô, o cara... A gente fez turnê com eles, né? Então tava no mesmo hotel. O cara vai às 8 da manhã tomar café da manhã, tipo, quando você ficasse no palco. É? Todos eles, sabe? Tipo, o cara deve dormir com aquela jaqueta. Mas, assim, o cara não perde a pose. Mas, é... Tipo, e é legal porque é ele. O cara tá com aquela jaqueta, com os negócios e tal. Sempre na... Sempre bonitão, com aquele óculos lá. Sempre. Sabe, assim, tipo, ele leva... Ele leva não só no palco, ele leva pra vida. Ele é azul, né? Um caso acima, né? Ele leva pra vida, assim. E quando vocês subiram... Só pra você responder a pergunta, Paulo, quando vocês subiram no palco pra ganhar o Grammy, todo mundo ali na estica, qual foi a tua sensação? Particular. Ah, foi muito louco, sabe? Porque, assim... Eu tava achando... Bom, primeiro que a gente chegou lá, aquela... Toda... Tapete vermelho, um monte de entrevista. Me sinto... Você se sente meio peixe fora d'água total, né? De novo, vai ver um pouco aquela coisa do imigrante e tal, né? Você tá ali, brasileiro, um monte de coisa. TMZ, aqueles canais de televisão, um monte de coisa e tal. E aí os caras fazem... Aí você... Ah, fala alguma coisa, tira foto pra isso. Você vai passando no tapete. Aí tem uns Beyoncé, sabe? Os caras, tipo, mega, assim. Aí você fala, nossa, olha só e tal, né? Tipo... Beleza. Aí você fica lá, você fica na tua turminha, né? A gente tava entre a banda, as esposas dos caras e tal. E aí a gente encontra algumas... A galera das outras bandas, o Korn que tava lá, de outras bandas que tava ali que a gente conhecia. E aí... Sentamos no nosso lugarzinho pra esperar. Ficamos assistindo lá. O filho do Bob Marley ganhou, sei lá quem, o J.P. Collier ganhou, a galera ganhou os negócios e tal. Aí foi a nossa vez. Quando eu tava nessa de ficar sentado ali, eu tava crente que a gente ia ganhar. Tipo, eu já cheguei positivo, assim, vou ganhar esse treco aí, meu. Claro. Mas quando eu tava sentado lá que eu vi, eu falei, tipo, meu, isso aí é muito difícil, esse negócio. Tipo, não vamos ganhar, né? É... Aí eu tava, putz, meu. Mas aí falou o nome do Megadeth. Tipo, é uma coisa que você... É dar um branco, né? Tipo, é a gente mesmo? Os próprios caras falam a mesma coisa, assim, né? Tipo, porque... Ela fala distôpia, né? Quando a mulher anuncia. E aí fala, tipo... Demora, assim, né? Você tem pelo menos uns dois, três segundos de incredulidade, né? É, né? Demora um pouco. E aí, tipo, tem que levantar, né? Tipo, a gente tava vendo um monte de cara fazer a mesma coisa, mas até cai a ficha. Fala, Ih, peraí, tem que ir lá, né? Aí a gente levantou, os caras dos cornes estavam ali perto, né? E os caras vieram abraçar, tal, né? Porque era basicamente o Megadeth ou o corne. E aí eu falo, meu, o corne também é muito querido, cara. O corne é gigante. Não, e o corne ao vivo é espetacular. Espetacular. E os caras, tipo, pô, né? Não tem o que falar. E aí os caras vieram abraçar, a gente foi lá, recebeu o negócio, tal. E aí depois... Mas o lance é depois. A festa, né? Não a festa, depois. Você faz um tour. Tipo, você ganhou treco, aí ele se dá um Grammy que não é o Grammy. É um Grammy que você recebe e não tem teu nome, né? Porque você não sabe quem é, né? Sim. Então é um Grammy só pra você segurar lá na hora. Isso. Depois você recebe em casa o teu mesmo. Aí você vai pro... Aí tem que fazer a entrevista pro... Aí começa um monte de trabalho, né? A entrevista pro site do Grammy. Aí você tem que parar no outro... Aí você vai fazendo speed stop no backstage ali. Isso. Aí tem que parar no stand da Bacardi lá, sabe? Para o negócio da Bacardi porque vai falar algum negócio. A foto oficial. Aí a foto oficial com o cara, puta, legal pra cá. A foto que tem a gente segurando os negócios. Aí depois a... Entra na sala de imprensa. Aí aquelas coisas com um monte de nego sentado com aquele negócio tipo futebol, né? Com o Grammy atrás. Isso. Os caras perguntando algum negócio. Você vai fazendo um... Uma via sacra. Sabe assim? Pô, deixa eu ligar pra minha mulher. Deixa eu ligar pros meus amigos. Não, não tem que fazer isso. Ah, não. Tem que fazer primeiro. E ainda depois tem a festa pós, né? O pós-party, né? Não, aí depois tem o show... O Grammy que é televisionado. Que é só os... Que nem o Oscar, né? As preços principais. Que os tops, né? A melhor música do ano. O artista pop do ano. Que é quando a Adele ganhou um monte lá. E tem uns shows da... Aí a gente ficou assistindo lá tudo. Legal pra caramba. Foi ótimo. Que numa noite eu vi Bruno Mars, Adele. Vi todo mundo. Katy Perry. Quem mais? Todos os caras. Tudo playback. Beyoncé. Vi todo show de... Uma música de cada um desses caras. Quem mais? Aquele ruivinho lá também, do violão e tal, né? O Ed Sheeran. Ed Sheeran. Tudo mundo. Já vi, já vi. Todo mundo ouviu. E aí... E aí depois as festas do Grammy. Aí você vai lá. É lei, né? Mas sabe o que é bom? É você ir em tudo isso e falar que isso não muda nada na tua vida. Sabe assim? Isso que é bom. Fui na festa de LA. Lá com o Grammy na mão. Tipo... Sabe? Tipo ir na balada no São Paulo. Alguma coisa. E aí, nossa. O que que agregou? Nada. É, eu vi. Eu pude ver. Como é que é. Entendeu? Tem história pra contar. Mas assim... Depois você sai e volta pra casa, né? Tipo... Legal. Aí eu tô... Aí fala a Maria. Vai lá, Kiko. Agora vai lavar os pratos. Vai. Tá legal. É. A Maria chega assim. Lava o prato aí. Kiko, legal, bacana. A festa tava muito boa. Comeu, bebemos. Lava os pratos e põe o lixo lá pra fora. Exatamente. Pô, mas isso é um Grammy, né? Não, não dá. Agora você bota os bebês lá pra dormir, né? Vai lá. Troca a fralda. Kiko... Vim pra bunda lá, Dú. É, vai trocar a fralda. Kiko, eu queria muito agradecer essa longuíssima entrevista aqui. Um papo absolutamente sensacional. Que fatalmente a gente vai dividir em três, quatro partes, assim. Porque tá tudo muito bacana. Queria muito agradecer você. Agradecer a presença do Paulo também. Sempre fazendo... Dado aquele espetáculo que você sabe que ele dá. Queria agradecer muito a você. Desejar a você toda a felicidade do mundo que você merece. Você é um cara batalhador, um cara talentoso. É um cara... Gente fina. Eu te conheço já há muitos anos. A gente já conversou. Já almoçamos por quilo, né? É aquela coisa? E assim... E desejo a você, principalmente a você e a tua família, cara, saúde. Obrigado, Regis. E mesmo assim, o carinho imenso por você, pelo trabalho que você sempre fez. Pra guitarra, pra música, desde os tempos. E agora com o teu canal, que eu sempre assisto. E, meu, vamos fazer mais. É isso. E quando você lançar teu disco, pode ter certeza que nós vamos bater um papo exclusivo aqui. Legal, boa, boa. A gente vai relembrar os momentos que a gente conversava em cover guitarra. Vamos falar de ter equipamento, né? Aquela coisa toda que a gente falava. Barão, com o Barão eu falo sempre, né? Então, mas sempre é um prazer estar aqui com o Barão também. Você fala sempre, inclusive, em horários impróprios, né? Tipo, horários impróprios. Mas é isso aí. Obrigado, Barão. Obrigado, Regis. Valeu. Obrigado. E estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado. E você é uma referência... Queria finalizar com isso. Você é uma referência para todos os jovens que estão por vir. E muito orgulho também para nós latino-americanos. Um grande abraço e... Obrigado, obrigado, obrigado. Pessoal, terminamos esse nosso bate-papo aqui, cara, de uma maneira absolutamente sensacional, de uma maneira divertida. Eu espero que vocês tenham sacado que foi um tipo de conversa que eu, Kiko, Paulo, nós teríamos na mesa de um bar. Então, o que vocês presenciaram aqui, de uma certa forma, foi uma conversa de restaurante, de bar, tá? Não esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, blá, 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 que você já sabe. Não tem que ficar explicando isso para ninguém. Visita a nossa loja também, que tem um produto muito bacanas. E aguardem, porque a gente vai voltar a conversar com o Kiko aqui quando ele estiver lançando esse misterioso novo álbum solo dele aí, tá bom? Um abração para todo mundo. Gente, paz, amor e saúde para vocês aí. Tchau. Agora, meu amigo e minha amiga, eu vou fazer uma pergunta que só os integrantes, os sócios do nosso grupo secreto no Facebook vão ter acesso. Como é que você faz para fazer isso? É muito simples. Basta você clicar aqui nesse link que eu estou colocando aqui embaixo e você vai saber como você pode fazer parte desse clube exclusivíssimo. E a pergunta que eu vou fazer agora para o Kiko é apenas para os nossos sócios. Qual é a pergunta? Qual é a resposta? Você vai precisar ser sócio para saber.